Nossa, tá acabando a bateria da câmera, moiou. E fala aí rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos gravar o vídeo mais rápido aqui do canal, que se não vai acabar a bateria da câmera, aí complicou o negócio, né? Hoje vamos reagir à volta aí, o novo drop... drop set? Acho que era drop set que falava, né? O novo drop set aí do... sete minutos. Depois, não sei de quantos meses eles ficaram sem postar nada, eles vão voltar postando um monte de coisa, um monte de música. E a primeira música, o primeiro rap que eles vão postar é o rap dos Hokages que eles acabaram de postar, né? Que chama A Vontade do Fogo, do Nerd Hits. Cara, como eu já falei em outros vídeos pra vocês, eu não sou fãzaço, assim, eu não assisto até hoje Naruto. Eu assisti bastante quando eu era pequeno, quando eu passava na SBT. Então, assim, eu entendo um pouco, mas não igual muitos youtubers aí que entendem sobre Naruto, tá? Eu não sou um otaku fedido. Mas eu gosto muito, eu gosto de ver os rap, eu conheço os personagens, apesar de tudo. Não todos, né? Ainda mais os personagens que só foram aparecendo no arço pra frente. Mas eu acho legal e eu quero ver o vídeo com vocês, tá? Só tô avisando aqui pra vocês não falarem, ai, teve aquela indireta ali, tis, ai, não sei o que, você não soube, eu não sei, tá? Mas eu conheço um pouco e eu quero ver com vocês, tá? Então já deixando claro, vamos pegar o folizão. Aposentei meu fone antigo, finalmente. Agora tô de fone novo. Chique. Então vou deixar de enrolação, vamos assistir o vídeo, tem 10 minutos. Eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição. Vamos lá ver que eu tô com saudade de 7 minutos. 3, 2, 1 e go! Vamos ver quem que vai participar aí do rap. Especial, 9 milhões... Eita, 9 milhões de inscritos já, velho. Luca, aí, T, Gabriel Rodrigues e TK Raps, mano, da hora. Vamos começar, mano. 10 minutos de rap. Você pode não gostar de Naruto, mas você curte rap. Eita, aí, TK Raps. Eu vou matar a sentimento só de ouvir meu nome, minha célula, vivendo até os ninjas de Joshi. Por infeliz, me chamam de Deus Shinobi. O poder aos bote sob o meu controle. Por isso, eles me chamam de Deus Shinobi. De quem, tão longe de eu fiz, por onde? Por isso, eles me chamam de Deus Shinobi. O meu nome é Tobirama, um prodígio do clã sem juro. Eles temem a fama. Fica igual o Willian. Mato e morro pela minha vila. Eu não vou permitir Konoha sucumbir pra maldição o dia. Só tem o caminho pra paz, as regras devem ser cumpridas. Se ameaçar em meu aldeia, seu clã vai pagar com a vida. E cada ninja, isso tá uma vida. Pra tentar aprender um terço do que eu sei. Se equilibra, o corpo ressuscita. Foi assim que eu inventei e o Redo tem-se. Criador de jutos, bota mais um pra conta. Tá dominando a escuridão, criei os clones das sombras. Nesse mundo ninja, o meu suitor é o mais poderoso. E o tirra bom é o tirra morto. Nossa! A mãe ainda tá arrepiando, velho. Caraca, mano. Agora abaixa o tom. Vai e volta. É, isso é o refrão, né? Olha só no cabra. Que coisa nova! Ah, só que esse. Que coisa nova! Que coisa nova! Ué, acabou? Ah não São várias partes grudadas Entendi, entendi, entendi É um especial, né? Ó o velho Ó o Tecares Ó o Tecares Caraca, mano Não tem um segundo de calma É a vontade do fogo A chama que ilumina aqueles que não têm esperança e estão prestes a desistir É a vontade do fogo É a força de vontade que vai te botar de pé quando você cair É a vontade do fogo É A chama a voz do Lucas, mano É a voz do Lucas E a voz do Lucas O refrão também ficou muito bom, velho Tá, acabou mais uma parte Rapaz, é um monte de partes, tô até suando Meu Jesus, vamos lá, tem mais Dá uma respirada agora Ah tá, agora é Mega Rap, Felipe, Fábio Meu Deus, teve mais um ali Depois no final eu falo todo mundo Craca, várias partes Tem a Mega Rap Ah, foi agora Olha o narutinho Ah não, falei errado É Mega Rap, tem um jeitinho dele que você já percebe o que é ele mesmo Muito boa Eu falei naruto para o pai dele É igual, faz sentido Ah, acelera da hora É, deixa eu só Quando eu assisti a Naruto Ela tava indo aí Era da hora Mas ela não era no Kage Era o velhinho lá Agora dá aquela relaxada Pra nos proteger Igual família Um dia vou ser eu A carregar vontade do fogo E realizar meu sonho E um dia vai ter um monumento com o meu rosto Eu tô carregando a chapa Que essa vila acendeia Konoha me chama Ninja mais forte da aldeia Essa tá mais da hora né Tá muito trepezinha Então respeito ao Hokage Oh, 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 oh Pablo Matheus O metrioso se inundou Aquele que copia os mil chusus Quando eu tô cheio de fã Eles sabem que os sete anos time Olha pro meu sharingá E senti o brilho do meu aikiripi Foda Ah, no Kakashi é muito foda Ah, é Ele mandou um platinado Nossa, é muito foda Nossa, é muito foda O Kakashi desde pequeno já adora Agora sim né, o Naruto Eles tão fazendo por sequência e o Nossa, esse refrão ficou muito bom velho Acabou Daqui a pouco começa o batido Nossa, ficou muito da hora velho Então respeito ao Hokage Oh, 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 oh Acabou Nerd hits Muito obrigado sétima legião Drop game over É, agora é o drop game over Vou deixar por aqui Muito obrigado e drop game over Cara, esse fone não dá pra escutar nada Tá acontecendo fora Eu não sei se eu falei alto ou baixo Eu acho, meu Deus, confuso Rapaziada Mano, que foda Como eu falei pra vocês no começo Eu não assisto Naruto faz muito tempo Eu assisti quando era pequeno Era o quarto Hokage quando eu assistia Era aquele velhinho lá Que eu não sei o nome Desculpa Porque eu sempre falava o quarto Hokage no desenho Quem acompanha desde pequeno Nem acompanha Sabe que época que eu tô falando É, então eu parei Meio que nessa época Tentei voltar a assistir Naruto Só que é muito episódio É, eu sei que tem uns episódios Que dá pra você pular Mas eu não conhecia Aí eu entrei num site Desenho ele Bem pirata, sabe Aí tinha É, tinha episódio que carregava Tinha episódio que não Aí eu parei de assistir Falei mano, depois eu tento É muito episódio Dá um pouco de preguiça Não tem muito tempo Mas eu gosto bastante Só falta vontade de voltar a assistir mesmo Então tem coisa ali que eu não conhecia Tipo, eu não acompanhei o quinto, o sexto, o sétimo Hokage Eu não cheguei a acompanhar essas partes Mas eu conheço os personagens tudo E cara, desde pequeno Desde quando eu assistia naquela época Mano, o Kakashi pra mim era muito foda Muito foda Porque ele usava aquela mascarazinha E ele tirava e copiava os bagulhos Ele tritou com o Itachi Que eu lembro, mano, era muito da hora Era muito da hora o Itachi pra mim Desde pequeno era muito top, velho E pelo visto Existem dois rap misturados É um especial né Eles sempre postam um especial mais longo assim Eu não consegui ver os nomes de todo mundo Deixa eu ver se eu vejo aqui Eu já tinha falado o TK Raps O Lucas, o Gabriel, o MH Rap, a Felicia, o Pablo e o Pedro Alves Era o Pedro Alves o último ali Que eu não sabia o nome Mas legal, cara Mano, todo mundo mandou muito bem Todo mundo teve sua parte boa ali O engraçado, ressaltando uma coisa Que eu gosto muito da voz do MH Rap Porque você percebe que é ele já Você não precisa nem ler que é ele Você vê pelo estilinho de flow dele na música Que você já vê que é ele Muito bom Ressaltar a segunda parte Que eu achei mais da hora A primeira parte muito top Cara, muito top todo mundo A voz do TK Raps é muito louco O Lucas e o Gabriel não tem nem o que falar Porque você já Todo mundo já conhece Já vê muito Não tá vendo o vídeo por causa deles Mas ressaltar a segunda parte Achei muito top O refrão principalmente com esse toquezinho Assim, cara Muito, muito bom Muito bom Muito bom mesmo Como eu falei no começo Mesmo quem não gosta Quem não acompanha Naruto Vai curtir o rap Sabe? O legal dos 7 Minutos é isso Você pode não assistir o anime Você pode não acompanhar Não saber tudo do anime Mas você vai curtir a música Porque eles produzem uma música boa Sabe? Não é só pro rap É uma música pra se ouvir muito boa Então, cara Parabéns aos 7 Minutos Parabéns a todo mundo envolvido Finalmente voltaram Com o novo Drop Game Over aí Vamos acompanhar Vamos ver os vídeos Sempre que for algum rap que eu conheço Pelo menos eu saiba um pouco Que eu vou trazer Se for de animes Que eu nunca assisti na minha vida Eu não vou conseguir trazer Porque eu não vou saber nada, né? Mas... É isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like aí Se inscrever no canal Se não for inscrito Deixa o like aí E, rapaziada Vamos acompanhar agora Sempre que vocês quiserem Vocês comentem aí Que eu trago Algum novo react aí Do 7 Minutos Que eu tava com saudade, cara Sétima Legião voltou Deixa eu sair Antes que eu me emociono Tchau, rapaziada Que tá acabando a bateria mesmo Tchau, tchau